E aí, meu povo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você tá vendo esse vídeo. A gente tá começando mais um vlog aqui no canal. E hoje eu tô no Shopping Rio Mar pra me conhecer um espaço que é o AIS. É tipo um espaço de gelo. Eu nem sei te explicar direito, porque vamos conhecer juntos. Mas aqui no Shopping tem três espaços, que um é pra patinar no gelo. O outro é um espaço que tem menos 15 graus. Tem outro espaço que você toma um cafezinho sentado numa cadeira de gelo, com uma mesa de gelo. É bem massa. E a dica que eu dou pra vocês é cheguem cedo no Shopping. É exatamente 10h10. Eita, 10h10. E o Shopping abre às 10h. O pior é que não tá vazio. Perfeito pra gravar. Não pega fila. Então é muito bom. Vem aqui, ó. Só pra vocês terem noção de como o Shopping realmente tá vazio. Loja, tudo tranquila. Gente, quando deu 9h, saindo do hotel, vamos direto pro Shopping. Porque tem um trânsito, demora, tem tudo isso, entendeu? Eu tô bem empolgada. Porque assim, eu sempre quis viajar pra lugares que nevam. Então eu queria ter essa experiência de como é estar num lugar que é menos 15 graus, menos 10 graus. E aí, vou saber agora, né? Tô nessa. Fui! Meu povo! Cheguei aqui no primeiro espaço. Aqui é uma pista de patinação. E aí é o seguinte. É meia hora... 60 reais. 60 reais. Uma hora, 75. Ó. Meia hora, 60 reais. Uma hora, 75. Mas tem um porém. Aqui você tem que tá com meia, entendeu? No caso eu não fiz 100 meias. Então vou ali comprar uma meiazinha. Mas vai dar certo. E antes de entrar, você tem que assinar um termo. Porque você tem noção que... É uma pista de patinação. Então qual o risco de você, sei lá, se machucar, escorregar? Você tem que estar ciente disso. Ele passa todas as informações. Eu vou tentar ter o máximo de cuidado possível. Porque eu sou desastrado. Vocês sabem, né? Mas tô bem empolgado. Será que eu vou conseguir? Vamos ver, né? É aqui no Shopping Rio Mar. Não sei se eu contei pra vocês. Porque eu tô tão eufórico que eu posso ter esquecido. Mas é aqui no Shopping Rio Mar. Aqui é o piso o quê? É o piso L1. É o piso L1. Vai ter essa parte de patinação. Aí em outro espaço, vai o outro espaço que tem. Se não me engano, é no piso L2, que eu acho. Daqui a pouco eu vou lá no outro pra mostrar pra vocês, tá bom? E a gente deu certo. Comprei ali a meia pra poder patinar. Eu nunca patinei, eu tô com medo. Patinou, ele vai te ajudar. O que a gente leva a queda? Olha ela tentando acalmar a mulher. Vamos lá. Aí. Pode ir colocando a meia, eu tô só pedindo o sapato pra pegar patinho. Ah, tá. No caso, você leva o sapato. Isso, aí pega patinho. Eu já senti pior. Já senti pior? Já? Eita, como é sincera. Eita, lá tem um chulé. Amiga. Amiga, tá um chulézinho. Desculpa aí, viu? Vai dar certo. Ela já veio preparada. Alguns momentos depois. Três dias depois. Pronto, meu povo. Tô todo com equipamento de segurança, ó. Cotopeleira, joelheira. A parte aqui, ó. Pra poder patinar. A meia que eu comprei, né? Tudo ok. E aí, aqui, interessante, que eles colocam primeiro isso aqui, ó. Como se fosse um plásticozinho. Uma luva de plástico. Que é pra depois colocar essa aqui. E aí, não tem risco de queimar. Porque, assim, como é gelo, né? Gelo muito frio. Acaba, pode queimar. E essa vem com a proteção. E aqui, ó. Colocado uma toquinha. Caso suar, o sol não descer. E... O capacete de segurança. Tá um pouquinho de chulé aqui. Porque meu pé também tem um pouquinho de chulé. Mas vai dar certo. E agora, vamos tentar entrar na pista de matinação. Minha mãe nem sonha numa coisa dessa. Eu nem contei pra ela que eu vi. Porque eu sabia que ela ia soltar se eu falasse. Porque eu não tenho experiência, né? Só que eu quero viver essas experiências. Eu quero tentar. Enfim, deve ser legal. Vamos nessa. Juntou ou afastou? Juntou? Ata o pé, ó. Calma. Isso. Isso. Deixa sempre a perninha top. Quatro. Assim mesmo. Assim mesmo. Joelho no chão. Joelho no chão. Vira o joelho. Isso. Um pezinho na frente. Pezinho na frente. É. Ótimo. Ficou as pernas. Forçam as pernas. Forçam as pernas. Agora eu vou arriscar lá pro centro. Vamos ver se dá certo isso. Calma. O que você ensinou? Ó o pinguim, ó. Pinguim, pinguim. Aqui, ó. Só bater na perna. Tô tentando calcanhar. Ô, Jesus, misericórdia. Calcanhar. Calma. Junta o calcanhar. Pinguim, pinguim. Eita, pinguim doido. Peraí. Pinguim, pinguim. Moço, moço. E agora? Tô indo bem. Tô indo bem? Tá. Eita, como me conforta. Pinguim, pinguim. Não acredito que eu vou conseguir atravessar, não. Vai, vai sim. Pinguim, pinguim. Peraí. Pinguim, pinguim. Ai, pinguim, pinguim. Pinguim, ai. Tá indo, não tô? Tô indo, né? Tá. Se jogou. Não acredito. Eu consegui. Nossa, pra onde? Ele não chega, ele não chega. Eu esqueci que eu não podia saltar. Eita. Pelo amor de Deus. Não é mais de nós dois cair. Quem é que... Ah, tem que botar as pernas. Sim. Vai voltar? Vou. Sozinho agora. Sozinho? Vai, vai, sozinho. Vai. Bota as pernas. Eita, meu Deus. Sozinho agora. Vai. É assim, é, moço? Moço. Eita, como é o flash? Tá. Vou botar a câmera rápida aí, não sei, parece que... Pinguim. O segredo é cruzar as pernas que prende, né? Abre as pernas. Ai. Fecha as pernas. Mulher, tu tá vendo que vai me abrir as pernas, mulher? Eita. Eita. Eu não tô crendo. Ai. Ui. Consegui. Consegui. Eu não acredito. Eu não acredito. Ai. Vamos. Mulher, pelo amor de Deus. Mulher, pelo amor de Deus. Mulher, tu só sabe achar graça, hein? A outra doida vai me ver caindo. Ela não é uma boa companhia, não, viu? Você me tranquilizou, hein? Relaxa, relaxa. Aí, ó. Não tá se vendo? Não, não. Vira. Bota nas pernas, machando. Pra frente. Isso. Bota mais no braço. Eu apoio sozinho. Eu apoio nas pernas. Eu confio nas pernas. Tá, confiar nas minhas pernas. Mas é tão fina as minhas pernas, moço. Pra confiar nela. Minha também tem. Pera aí. Ai, Deus. Eu vou conseguir. Eu tô conseguindo, galera. Não gostei daquela moça porque ela tava torcendo pra me cair. Meu povo, eu desisto. Eu já tentei o que eu tinha que tentar. Não quero mais. Ai, tô todo dolorido. Vai ser assim que eu tava puxando uma carroça. Ai, cansei. Chulé de novo, né, minha filha? Você sofre, né? É chulé com chulé. Vai, puxa. Ai, puxa o outro. É cansativo, viu? Tô com as pernas me tremendo. Chegou a hora de desmontar. E vamos pro próximo. Quero conhecer agora o outro lugar que é... Um espaço que não é assim tão perigoso. É mais tranquilo. Até daqui a pouco. E meu povo, sobrevivi. Passei uma vergonha porque quem passava ficava olhando. Mas deu certo. Tive a experiência. Gostei. Gostei não. Gostei não. Vou agora no próximo espaço. Porque esse próximo espaço, você vai ter a sensação de menos 15 graus. Que é o foco que eu tava querendo. Dê essa sensação perto. Vamos aqui. Aí, lá você toma um cafezinho, sentado numa mesa de gelo. Uma cadeira de gelo. Sabe? É uma cadeira, uma mesa realmente feita de gelo. Assim eu vi na foto, né? Espero que pessoalmente seja do mesmo jeito. Vamos nessa. Aí, vamos lá. Chegar lá, eu vou tentar me informar quanto é pra poder passar pra vocês. Sendo que tudo isso aqui tá sendo no Shopping Rio Mário. Só pisos diferentes, né? Vou lá. Cheguei, meu povo, aqui na Islândia. Que é onde eu vou ter a sensação de menos 15 graus. Eu tô repetindo isso porque é uma coisa assim muito suíça, né? Eu quero ir um dia, quem sabe, pras Europas. Pra Suíça. Eu quero ter essa sensação já como é. Se eu vou aguentar ou não vou. Se a minha rinite vai me deixar. Porque tem um problema de rinite, sinusite. Tudo com it aí. Chega... Você vai me pensar, já dá vontade de espirrar. Aí aqui, ó. Vem cá. A inteira pra pagar. Você paga pra entrar, né? 129,90 a inteira. E a meia é 64,95. Porém, está com a promoção aqui no Shopping Rio Mário. Você vindo pessoalmente... Isso aqui é pelo site, né? Pessoalmente aqui, todo mundo tá pagando meia no mês de férias. Que é julho, né? Aí a gente vai pagar só 64,95 por pessoa. Vem aqui, vem aqui, ó. Vou mostrar a entrada, como é. Tem aqui, ó. O primo do Olavo, que é o Floquinho. Tudo bom, Floquinho? E aqui é o quê? Vai chamando o povo pra entrar. Bora. Olha aqui, vem cá, meu povo. Tem. 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 Que o pessoal chega, né? Pra poder fazer a compra dos ingressos. Compra aqui os ingressos. Vai ter uma seção já, já. E aí tem os casacos. O que que tá incluso? Tá incluso o casaco e as luvas. Aí se você quiser a calça e a bota, né? No caso, você paga fora a parte de 10 reais cada. Enfim. Então vou esperar a minha seção, pra quando chegar, quando estiver me vestindo, eu mostro pra vocês. E chegou a hora de entrar. Aí antes, né? De você começar a se vestir, tem esse armário que você coloca as suas coisinhas. Te faço compreensão, eu fiz na celular. Ó. Minha bolsinha, minhas câmeras, as coisas. Guarda. Aí você entra sem nada, né? Fechadinho. Eu vou me trocar agora pra poder entrar lá dentro. Vamos agora experimentar um clima europeu. Menos 15 graus. Essa calça é alugada 10 reais. Só a calça. Você tem direito somente o casaco e as luvas. Mas a calça e essa botinha aqui, você paga 10, 10. Entendeu? Aí eu quero a calça, né? Pra ficar tudo bem quentinho. Aqui o casaco. Eita. Eita, lasqueira. Aí, pro pé você bota isso aqui, ó. Como se fosse um... Uma touca, né? Pra poder botar a coisa. Eita. Pra esquentar o pé também. Assim. Assim. Pronto. Tá começando a esquentar já. Fechar aqui direitinho. Eita. Tô me sentindo assim no Pólo Norte. Prontinho pra viver a experiência do gelo. Olha aqui, eu tô falando, já tá subindo a fumaça. Você entra nessa sala aqui, fica um pedacinho pra poder se ambientar, né? Porque é o último gelado. Olha aqui, ó. Menos 15 graus de canto. E aí, já tô todo empacotado com luva, tá aqui com casaco, a calça, a botinha também, entendeu? Aí quando você vai entrando, eles te dão isso aqui, ó. De um lado tem o ingresso. E do outro, isso aqui que você vai colocando, que você for consumindo lá dentro. Tudo que você consumir vai ser colocado aqui pra quando você sair poder pagar, né? Como é chocolate quente, enfim, porque tem uns espaços instagramados pra fotos, vídeos. Bem massa. E aí, já tô começando a esfriar. Vocês estão vendo, ó? Você não enxergar? Massa, viu? Já já entra aqui, ó, nessa outra sala. Tô ansioso. Já tamo aqui dentro, meu povo. E adiando pra vocês, que é apenas uma sala bem ampla, com vários espaços instagramáveis, né? Como esse aqui, ó. Tudo feito de gelo. Olha aqui. Realmente é menos 15 graus. Dá uma sensação, assim, bem estranha. Chega, dói os dedos. Aí eu vou mostrar agora cada um pouquinho de cada espaço. Eu venho aqui, ó. Desse lado aqui, tem um elefante, ó. Vocês estão vendo? Elefante. Um urso polar lá em cima. Olha o tamanho. Gigante. De cima, assim, parece que você tá dentro de uma caverna, entendeu? A sensação é essa, que você tá dentro de uma caverna. Aí aqui, ó. Da Era do Gelo. Olha! Como se fosse o cachelo da Elsa, do gelo. Aí, tudo feito em gelo mesmo. Aqui, ó. Bonecozinho de gelo. Ai, que fofo. Bonequinho de gelo. Aqui tem também, ó. Uma poltrona. A poltrona do gelo. Aqui, ó. Hum! Gente, que tudo. Aí você tira a fotinha, ó. Pega a plaquinha. Tira só boa fotinha. Eu amei. Agora, falando bem sincero. Se essa for a sensação de ir pra outros países, que é bem gelado, e a sensação for essa, eu não gostei muito, não. Meu dedo tá doendo muito. Chega que tá vermelho. O nariz ardendo. É uma sensação estranha, sabe? Vem aqui, ó. Tem fotos também com o Olaf. Olha que fofinho. Eu amei. Adoro o desenho da Elsa. Adoro. Aí, aqui também, ó. Pra você tirar a foto. Tudo aqui é mais uma coisa instagramada. Aqui, ó. É como se fosse uma casinha do gelo. As pessoas entram, tiram fotos lá dentro, entendeu? Aí vindo pra esse outro espaço aqui, ó. Se fosse uma baleia. Olha. Gente, que legal. Vem cá, ó. Isso aqui é como se fosse um castelo. Aí você vai tirar a fotinha aqui, desse lado aqui, ó. Entendeu? Como se você estivesse dentro do castelo de... Sei lá, como é. Gelo. Gente, já tá gelando meus neurônios, isso sim. Vem aqui, ó. Uma motinha. Olha. Uma motinha de gelo. Aí pra cá, casinha. Olha. Mais espaços aqui de gelo. Eita, lasqueira. Uma coisa eu sei. Foto aqui você vai tirar, viu? Aí esse lado aqui é o bar. Ó. Esse aqui é o bar. E no bar você pode comer... Beber, né? Chocolate quente. Ou então é uma bebida que tem um pouquinho de álcool, sabe? Aqui, ó. O bar. Já, já eu vou experimentar o chocolate quente. Aqui do lado do bar tem uma mesinha toda feita de gelo. Vem ver aqui, ó. A mesa, gente, é feita de gelo mesmo. E aí a cadeira também, do mesmo jeito, ó. A cadeira é toda de gelo. Só pra vocês terem noção quanto aqui é gelado. Tipo assim, menos 15 graus. Nada derrete. Nada, nada. Mesmo. Ai. Vou já pedir um chocolate quente porque tá... Tá doendo, viu? Que sério, corte, ó. Então é mais ou menos isso, gente, ó. Pra vocês terem essa noção. É mais uma sala, que essa sala é toda climatizada, menos 15 graus, pra suportar os vários espaços instagramáveis de gelo. E assim vai. Então já, já, vou pedir o chocolate e mostro pra vocês, tá bom? Não faz nem 10 minutos que eu tô aqui. Tá tão gelado, tão gelado, que eu pedi um chocolate quente. E aí o primeiro é cortesia, mas a partir do segundo, um negócio desse aqui é 10 reais. Então só vai ter o primeiro mesmo de cortesia, viu, minha filha? Que eu não vou pedir mais nenhum, não. Olha o tamanzinho. Vou pelo menos me sentar aqui, né? Pra usufruir dessa mesa. Ai, meu Deus! Vou pro... Misericórdia! Misericórdia. Olha, só pra vocês terem noção, minha gente, isso aqui é 10 reais. Olha o tamanho. Só que o primeiro é cortesia, a partir do segundo que você paga. Só que eu não vou pagar, não. Porque eu não vou pedir segundo, só é o primeiro mesmo. Eita, bem quentinho, tudo muito gelado. Sendo bem sincero com vocês, eu achei que teria muito mais coisa aqui, sabe? É só uma sala com vários espaços instagramáveis e pronto. Tipo, é uma experiência boa? É uma experiência boa, mas não é nada tipo, nossa, que divertido. Não, eu tô sentindo dor nas minhas mãos. Manda aqui a chocolate, que aí vai ver se esquenta. Então, cabe a você achar que pra você é bacana ou não. Eu não voltaria mais. Sendo bem sincera com vocês, né? Porque eu gosto da sinceridade. Gostei da experiência, mas eu acho que eu não voltaria aqui, não. É isso. Né, gente? Deixa um joinha aí no vídeo. Tanto sofrimento pra gravar esse conteúdo pra vocês. Patinando, aqui nesse gelo, tudo doendo. Então, deixa um joinha aí, tá? E comenta se você viria ou não. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!